Olá pessoal, eu sou a Paula e hoje estamos começando o quinto episódio da série A Criança Faz Parte da Família de Deus. Hoje você vai descobrir que quando você recebe o Espírito Santo, você se torna um filho de Deus e por ser filho, você é amado de Deus. O tema da nossa lição de hoje é Você é Amado de Deus. Vem comigo! E aí galera, eu sou a Sarah. E eu sou a Elisa. Olá pessoal, eu sou a Jocasta. Hoje eu vou falar uma charada. Será que vocês vão conseguir descobrir? É claro que vamos. Eu amo charadas. Então preste bem atenção. O que é o que é? Existe tanto na terra como no céu. O que é o que é? Mesmo que você use por toda a sua vida, nunca vai acabar. Acho que eu já estou quase adivinhando. O que é o que é? Mesmo se você faça alguma coisa de errado, nunca vai mudar. Hum, só mais uma dica. O que é o que é? O que é muito, muito caro e não pode ser comprado. Hum, essa tá difícil, é? É o amor de Deus que nunca acaba que vamos falar hoje. Muito bem. Fique com a gente. Música Música Tchau, tchau. Pai nosso que estás nos céus, santo é o Teu nome. Venha nosso Teu reino, seja feita a Tua vontade. Na terra dorme, no céu Teu reino vem. Na terra dorme, no céu Teu reino vem. Pai nosso que estás nos céus, santo é o Teu nome. Venha nosso Teu reino, seja feita a Tua vontade. Na terra dorme, no céu Teu reino. Na terra dorme, no céu Teu reino. Vem, teu reino vem. 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 É a glória pra sempre, amém Havia um homem chamado Cornélio Que era comandante de um batalhão romano Um dia, ele teve uma visão de um anjo de Deus Que lhe disse Cornélio, Deus não se esqueceu de você Mande agora buscar um homem chamado Pedro Imediatamente, ele chamou dois empregados E mandou que fosse a Diop, onde Pedro estava Vem aqui Vão a Diop, busque Pedro e trago ele aqui No dia seguinte, Pedro teve uma visão E viu o céu aberto e um grande lençol com todos os animais E ele ouviu uma voz que dizia Pedro, mate e coma De jeito nenhum, senhor São animais impuros No dia seguinte, Pedro e os empregados chegaram à casa de Cornélio Enquanto conversava com Cornélio Pedro disse a todos Vocês sabem que a religião dos judeus não permite que tenham amizade com outros que não são judeus Ou mesmo que entrem nas suas casas Mas Deus me mostrou que eu não posso chamar ninguém de impuro ou de sujo Agora eu sei que Deus trata a todos de modo igual Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao mundo por meio de Jesus Cristo Jesus andou por toda parte fazendo o bem Porque Deus estava com ele Porém, o mataram Mas depois, Deus ressuscitou Jesus Enquanto Pedro falava O Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo E eles falaram em línguas estranhas E louvaram a Deus Então Pedro disse Essas pessoas receberam o Espírito Santo Como nós também o recebemos E todos foram batizados em nome de Jesus Cristo Hoje, vamos falar sobre o amor de Deus por você Você acredita que você é amado de Deus? Sim, eu acredito que sou amado por Deus Ouça o que a Bíblia diz Vocês são filhos amados de Deus Efésios 5.1 Então, vamos começar falando algo muito importante para todas as crianças Deus ama os filhos pequenos Jesus disse que Deus é o nosso Pai Ele tem filhos de todas as idades Inclusive, filhos bem pequenos Que são as crianças Mas mesmo sendo pequenas As crianças são amadas por Deus Algumas pessoas pensam que precisam se esforçar Para fazerem coisas boas E mereceram o amor de Deus Mas isso não é verdade Será que as crianças precisam fazer alguma coisa especial Para serem amadas por Deus? Com certeza não E em relação aos seus pais? As crianças precisam fazer algo especial assim Para serem amadas pelos seus pais? Como trabalhar, ganhar dinheiro? Também não Por que será que os pais amam tanto os seus filhos? Vamos pensar melhor sobre isso? Na família, as crianças pequenas precisam trabalhar para ajudar seu pai a comprar comida? Não Os filhos pequenos têm que ajudar a sua mãe a arrumar a casa, lavar, fazer comida, passar a roupa? Também não E o bebê? Ele tem que arrumar a sua cama todos os dias para poder mamar? Não! Então, por que os pais amam os seus filhos? Mesmo quando são bem pequenos e não sabem nem trabalhar? Os pais amam porque eles são os seus filhos Deus também ama você Por que você é filho? Não, porque você faz coisas boas para ele Assim como as crianças não trabalham em casa Elas também não trabalham na igreja Elas não precisam pregar nos cultos Tocar vários instrumentos Dar grande oferta Fazer algo assim muito importante Para serem amadas Sabe por que? Porque Deus ama os filhos pequenos Deus ama os filhos pequenos Deus ama os filhos diferentes Na história que lemos na Bíblia Deus mandou Pedro falar de Jesus para um povo muito diferente Pedro fazia parte do povo judeu Mas Cornélio, o homem que Pedro visitou Ele fazia parte de um outro povo Um povo conhecido como povo gentio Os judeus não eram amigos dos gentios Eles nem iam na casa deles Os judeus pensavam que Deus não se importava com aquele povo Porque os gentios tinham costumes diferentes Eles eram assim de uma outra raça E isso é o mesmo que pertencer a uma outra nação A um outro país Mas Deus demonstrou o seu amor por todos Isso mesmo Deus demonstrou o seu amor por todos Por isso, Deus mandou Pedro pregar para esse povo diferente Os gentios E enquanto Pedro falava de Jesus As pessoas receberam o Espírito Santo dentro delas Da mesma maneira que Pedro e os discípulos tinham recebido Lembra? Vocês lembram? Essa foi a prova de que Pedro precisava para reconhecer Que o amor de Deus é para todas as pessoas Isso mesmo! Mesmo que elas sejam diferentes Pessoas de outra nação, de outra raça Que falam em uma outra língua São amadas por Deus Puxa, como é bom saber disso É por isso que na igreja Nós temos pessoas de todo tipo Temos pessoas brancas Pessoas negras Pessoas pequenas Pessoas grandes Homens, homens, mulheres, adultos, crianças Ricos, pobres, de raças, de lugares diferentes Isso acontece Porque Deus não olha a aparência das pessoas Deus não olha o que as pessoas possuem Deus olha o coração Você é amado de Deus Por isso, hoje nós temos que fazer como Pedro Temos que falar de Jesus para todos Inclusive para as crianças Precisamos mesmo Porque todos que crerem em Jesus Se tornarão filhos de Deus Olha o que a Bíblia diz E para mostrar que vocês são meus filhos Deus enviou o Espírito do seu Filho Ao nosso coração Gálatas 4, 6 Pedro aprendeu essa lição E você? Aprendeu também? Sim! Então, nunca se esqueça Você é um filho amado de Deus Fale isso para as pessoas Fale para todas as pessoas Que estão perto de você Vamos orar por isso agora? Filha amada eu sou Pois a graça me alcançou Alegre agora estou Pois orar a Deus eu vou Olá, criança Meu nome é Isadora Vamos orar? Senhor Jesus Muito obrigada Porque o Senhor me ama E que essa verdade Está dentro do meu coração Em nome de Jesus Amém Tchau, crianças Chegamos agora Numa hora muito especial Do nosso programa É a hora de brincar Vamos aprender Nosso versículo brincando? Isso mesmo Aprender a palavra de Deus É sempre muito divertido O nosso versículo de hoje Está lá em Efésios 5 Vamos ler juntos? Vocês são filhos amados de Deus E por isso Devem ser como Ele Efésios 5 1 Agora vamos cantar e dançar Nosso versículo com muita alegria Só está a música e produção Vocês são filhos amados de Deus Vocês são filhos amados de Deus E por isso devem ser como Ele é Efésios 5 Efésios 5 Efésios 5 Efésios 5 1 E por isso devem ser como Ele é Efésios 5 E por isso devem ser como Ele é Efésios 5 Efésios 5 Efésios 5 E por isso devem ser como Ele é Efésios 5 Efésios 5 E por isso devem ser como Ele é Efésios 5 Efésios 5 Efésios 5 Tchau Eu sou filho de Deus Faço parte da família de Deus Sou amado pelo Pai É pela graça e nada mais Eu sou parte da família de Deus Sim, eu sou parte da família de Deus Sou amado pelo Pai É pela graça e nada mais Eu sou filho de Deus Faço parte da família de Deus Sou amado pelo Pai É pela graça e nada mais Eu sou parte da família de Deus Sim, eu sou parte da família de Deus Sou amado pelo Pai É pela graça e nada mais Obrigado.